O Brasil vai sediar a primeira fábrica de semicondutores do hemisfério sul, a Unitec. O empreendimento está sendo construído em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, e deve entrar em operação a partir do segundo semestre deste ano. A empresa vai fabricar uma espécie de chips para integrar cartões inteligentes para bancos, operadores de telefonia e empresas de transporte público. A previsão é de que o empreendimento tenha um custo total de R$ 1 bilhão. Desse total, R$ 207 milhões serão financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.